Bom dia Itapipoca, estamos aqui na Casa do Queijo, líder de venda da cidade de Itapoca Aqui sim é Casa do Queijo, porque aqui é queijo de todas as qualidades Em frente ao supermercado Pinheiro é a Casa do Queijo, a pioneira de Itapoca Venda no varejo, no atacado, é nata, é manteiga, o que você quiser ter Olha a quantidade de queijo que a Casa do Queijo oferece aqui Muito queijo de qualidade, muito queijo Olha que uma vista ali, o empresário Barroso Mais uma vez Barroso, aquele 100 quilos que você levou na semana passada, vendeu tudo? Vendi tudo, meu Deus Bom dia, muita coincidência você comprar outra vez aqui no meu Primo Zé Leu Mas eu sou cadeira cativa aqui as segundas-feiras Por quê? Porque eu vou comprar o queijo da melhor qualidade Para revender, também compro manteiga Conheço os queijos do meu Primo Zé Leu Porque ele vai pessoalmente comprar Ele vai na fonte para examinar só que é queijo bom Queijo de qualidade Aqui tem queijo para qualquer gosto Qualquer tipo de pessoas Tem um queijo cedo, um queijo fresco Ele sabe melhor como é que é Eu não entendo bem de qualidade não Mas quem é de boa qualidade é E hoje o senhor vai levar quantos quilos para revenda? Vou levar mais 100 quilos para aumentar essa quantidade Porque não está dando para nada Eu chego, onde eu chego o pessoal já estão esperando E é como se fosse um padeiro já estão esperando Tem um queijo de qualidade O melhor queijo da Itapoca é aqui O melhor queijo não tem não Olha aí galera, olha aí Olha aí a quantidade de queijo Aqui sim pode chamar a casa do queijo de Itapoca Só tem erro Vocês turistas Vocês de regiões próximas a Itapoca Outros municípios Venham para cá Não tem erro Fique em frente ao supermercado Pinheiro De lá você já vê o nome Casa do Queijo Porque aqui pode dizer É a casa do queijo que nós temos Na nossa cidade de Itapoca É essa Essa sim é a casa do queijo Em frente ao supermercado Pinheiro Venda no varejo e no atacado Líder de venda O homem é líder de venda Aqui não tem para ninguém não O homem aqui é um sucesso de venda E queijo aqui Esse daqui já é do nosso amigo Barroso Já estão empacotando para ele levar Cem quilos de queijo O homem é fenomenal Líder de venda da cidade de Itapoca Cuida, bom dia a todos Estamos juntos misturados Show papai